Se assustem, sim, somos nós. Não fomos substituídos. E mais uma vez, deu tudo errado, meus amigos. O casalzinho aí. Segue o casal aí, pessoal. 10 personagens mais fortes de Sonic. Verdade, meus amigos. Atualizada essa lista, tá? Se quiserem mais vídeos do Sonic, comenta aqui pra gente. Em breve nas nossas lives terá o Sonic 2. Já assistimos o 1. Vamos tentar postar no nosso canal de cortes pra vocês assistirem, tá? E também, a gente tá com um novo canal de vlog. E hoje tem vídeo novo por lá, 8 da noite. E nossa live, 7 e meia da noite também. Beleza, meus amigos? Então, bora pro vídeo. Bora. Bora, meus amigos. E em décimo lugar... Rouge the Bat. A morcega rival do Knuckles é extremamente inteligente e perspicaz, mas também é muito hábil com suas pernas. Fora que em Sonic Heroes, ela é capaz de aguentar o peso do Shadow e do Ômega juntos, sendo que esse último pesa mais de uma tonelada. Além disso, ela luta de igual para igual com o Knuckles, e nas mais diversas situações, ela demonstra que pode lutar contra qualquer um que interfira em seu caminho. Por isso, ela é uma das personagens mais fortes da série Sonic. E em 9º lugar... Knuckles the Kidna. E é claro que o nosso Equidna favorito não podia faltar nessa lista. Sua principal vantagem perante os outros é a força bruta, conseguindo quebrar determinados tipos de paredes com os punhos, e também escalar paredes puramente com sua força. E em 8º lugar... É 123 Ômega. O Ômega foi a última criação do Dr. Eggman dentre os robôs recém, e ao longo dos eventos do Sonic 2006, vemos que foi ele quem selou o Shadow no futuro. Some isso ao fato de ele ganhar uma própria consciência e se rebelar contra seu próprio criador, e isso evidencia que ele é uma das criações mais avançadas do Eggman. Por essas e outras, ele fica aqui em 8º lugar. E em 7º lugar... Emerald de Sonic Battle. O protagonista do Sonic Battle é uma espécie de forma de vida suprema que veio de um passado distante. Criado originalmente pelos Nocturnos, um clã de Equidnas tecnologicamente avançados que dominaram o mundo do passado por um breve período, o Emerald tem a habilidade de absorver também os poderes das Esmeraldas do Caos e ser uma arma de guerra perigosíssima. Sem dúvidas, merece o 7º lugar. E em 6º lugar... Metal Sonic! E por falar em alguém que tem a capacidade de copiar os outros, o Metal Sonic mostrou toda a sua ambição, inveja e poderes durante os eventos de Sonic Heroes. Ele simplesmente clona os dados de todos os personagens do jogo e une com os do Caos do primeiro Sonic Adventure para se transformar em uma criatura medonha e hiperpoderosa, que somente pode ser derrotada com o Sonic em sua super transformação e o Tails e o Knuckles recebendo partes dos poderes das Esmeraldas. Definitivamente, o Metal Sonic é um dos mais fortes de toda a série. E em 5º lugar... Blaze the Cat! A Blaze é uma princesa de outra dimensão que apareceu pela primeira vez durante os eventos de Sonic Rush. O divertido é que, mesmo tendo título de nobreza, ela não faz parte das típicas meninas indefesas que precisam de alguém para salvá-la. Pelo contrário, ela é muito forte, tem habilidades impressionantes com fogo, pode atingir uma super transformação e ela simplesmente detesta que os outros a ajudem, acreditando que, na verdade, eles atrapalham ela. Forte fisicamente e também pelas habilidades com fogo, ela merece o nosso 5º lugar. E em 4º lugar... Silver and the Hedgehog. O Silver não é tão ágil quanto a Blaze, mas ele é supremo em ter poderes telecinéticos, podendo refletir qualquer coisa, pegar objetos pesadíssimos apenas com suas habilidades, anar por um período, além de diversas outras coisas que ele pode fazer com a telecinésia. Some tudo isso, o fato dele ter uma super transformação e o Silver é, sem dúvidas, um dos personagens mais fortes da franquia. E em 3º lugar... Sonic the Hedgehog. E chegando ao nosso top 3, nós temos o protagonista Sonic, que provavelmente te deixou bem surpreendido com essa posição. De fato, as habilidades do Azulon são impressionantes, tendo super angelidade, derrotando deuses super poderosos, atingindo as mais diversas transformações ao longo dos games, e ele sempre dá um jeito de vencer lutas que aparentemente seriam impossíveis de serem superadas. Provavelmente as batalhas contra os titãs de Sonic Frontiers demonstram ao máximo toda a força que esse oriço tem, algo que enche os fãs de orgulho. Mesmo assim, há personagens mais fortes que ele. E em 2º lugar... Shadow the Hedgehog. O Shadow tem poderes equivalentes ao do Sonic em praticamente tudo, então tecnicamente os dois ficariam empatados em uma mesma posição. No entanto, há um detalhe que faz o oriço negro ficar na frente dele. Os seus anéis inibidores. Como dissemos em outras oportunidades, o Shadow carrega em seus punhos dois anéis que limitam seu excesso de poder, já que ele é tão poderoso, mas tão poderoso, que nem mesmo ele próprio poderia controlar tanto poder que ele mesmo carrega. Foram que ele também é capaz de atingir uma super transformação também. De fato, o Shadow é muito poderoso. No entanto, ele está em 2º lugar. Mas tem alguém na frente dele? Te explicamos agora, chegando ao 1º lugar. E em 1º lugar dos personagens mais fortes de toda a série Sonic, temos o... Dr. Eggman. Você já parou pra pensar que o Eggman é o personagem mais forte de toda a franquia? Ele já sobreviveu a inúmeras explosões de suas engenhocas, já sobreviveu a explosão da Death Egg no espaço, ao ataque do Perfect Chaos, ao ataque de Dark Gaia, e ele sempre dá um jeito de retornar. Supersonic, Hypersonic, Shadow ou qualquer outro personagem nunca conseguiu derrotá-lo verdadeiramente. O Eggman sobrevive a tudo, a todas as circunstâncias, a todas as traições, e ainda conseguiu sair do Whitespace do Sonic Generations em circunstâncias que até hoje não sabemos. Não tem pra ninguém. O Dr. Eggman é o personagem mais forte da franquia. Ah, me surpreendeu. Menção honrosa, Ship the Light Gaia. Tirando a brincadeira do Eggman de lado, não poderíamos esquecer de falar do Light Gaia, um dos protagonistas de Sonic Unleashed. Ele é um deus que faz com que a vida no planeta Terra seja possível, e é responsável por uma das lutas mais épicas e bonitas de toda a franquia do Azulão. Talvez em termos de plot oficial, ele seja o único que pode ser mais forte que o Shadow de fato, considerando que ele é um deus da luz. E você, concorda com a nossa lista? Pensa diferente? Diga nos comentários. E esse foi o nosso vídeo com os 10 personagens mais fortes da série Sonic. Se gostou dele, não deixe de dar o seu gostei e compartilhar com os amigos. Também vire um membro em nosso canal e tenha a oportunidade de pedir vídeos. Se você é fã do Sonic, é fã do planeta Sonic. Um abração, galera! Até o próximo vídeo! Caramba! Aí sim! Que da hora, velho! Eu me assustei na parte que falou sobre o Robotnik. Caraca! Porque na minha cabeça ele nem estaria no ranking, né? Então... Eu também. Meio que não faz sentido. Mas aí depois ele explicou que era brincadeira e tal, né? E aí explicou também qual seria então o primeiro lugar, né? Primeiro lugar. Caraca! Muito legal! Eu acho que a gente não tinha ouvido falar dele, né? Eu não me lembro. Eu não me lembro de todos os personagens do Sonic que a gente viu no primeiro top 10. De personagens mais fortes. Eu me lembro daquela princesa. Também me lembro do Sharon. Também do robô. Aquele robôzinho amarelinho. E o Sonic que vira robô também. Eu me lembrava desses. Agora aquele branco também fica muito louco, hein? Da hora, né? Caraca! A roupa dele é muito louca, velho! Muito da hora! Gostei mesmo! Tá sendo bem legal de acompanhar os conteúdos do Sonic. Que é um universo que... Eu não imaginava que os personagens fossem tão fortes assim. É muito legal! E a gente gosta de personagem forte, personagem bravo, né? É muito legal aí! Verdade! Porque o primeiro filme já surpreendeu a gente agora. Muito! Eu adorei o primeiro filme! Gente, é muito legal mesmo! Eu entendo agora todo o hype aí pro terceiro filme, né? O do Shadow sair. Porque o primeiro filme é muito legal. É muito bom, né? E tô ansiosa, como o David falou também, pelo segundo filme. Comenta aí pra gente o que vocês acharam, beleza? Qual seu personagem favorito de Sonic? Por favor, meus amigos! Deixa aí e a gente se vê no próximo vídeo!